e galera então começa mais um vídeo aqui agora é dessa vez que tá começando agora é eu seu marido tá gravando tá tá na na gravação agora nesse marido é é gente não se inscrever deixar o like meter o dedo e esse ano esse ano no mínimo a gente quer bater sabe quanto uma meta de 10 mil like 10 mil like para acabar com esse negócio e esse vídeo eu quero é eu quero quero sem like eu quero sem like sem lá que no mínimo uns 270 inscritos no mínimo isso tá vamos embora que hoje eu vou imitar o gato lugar lá de casa até tá aparecendo a imagem na tela para você ver imitar o econômico dele esqueci agora o gatinho é o gatinho mais querido o brasil é o gatinho mais querido o brasil galera galera vai lá no youtube lá se inscreve lá maurício pedro lá no youtube é galera vai lá no vai lá no meu estragão maurício e mateus lá no estragão e no youtube é maurício pedro maurício pedro lá no tá certo tá tá passando aí na tela galera para ficar mais fácil para vocês já não tá então assim vai no facebook maurício pedro lá no facebook vai ser primeiro imitando o gato normal ou logo partindo para lá fazer um gato né o brasil é isso é o gato arengando galera era arengando com outro aí ele faz as É, o gato tá rengando galera, os gatos ficam brigando, sabe aquela gente, quando você tem que pegar um pedacinho de pau pra separar a briga dos dois? É, pra separar a briga dos dois. É, é, vamos voltar. Ó esse gato aí menino, pode não cortar o outro no dedo menino, cuidado menino. Ó Cezinho, olha esse gato aí Cezinho. Ele tá rengando aí com o outro aí ó. Vão rengar aí Cezinho, cuidado. Chegaram um perto do outro. Chegam um pertinho do outro aí, tão rengando aí ó. Vai meter a patada um no outro daqui a pouco aí ó. É galera, a patada um no outro aí ó galera, a patada um no outro. É galera. Tá vendo galera? Esse gato. Menino, olha, olha, olha. Ô Cezinho, olha esse gato aí Cezinho. Que gato tá dando? Que esse gato tá dando? É, eles vão machucar um zozoto aí galera. Olha aí galera. Vai machucar um zozoto aí esse gato. É, tem cuidado aí. Vai machucar um zozoto aí. Tá certo galera? Vai machucar um zozoto aí. Tá certo? É. Vai machucar um zozoto aí esse gato aí. Esse é o gato mais queridinho do Brasil galera. Olha o gato aí mais queridinho do Brasil. Esse gato. É. É. Ô rapaz, esse gato é parada. É, esse gato é parada galera. É galera, cansei. É. Tá certo galera. Deixa o like, se inscreve no canal. É. Não é Maricinho? Compartilha. Não tem uma olhada não. Não vai cansar. Vai. Eu cansei hein. Vamos falar do assunto. Pronto. Agora galera. É. Vai. Não tem mais vídeo de motocroy por causa do... Que não passaram muito pra gente fazer. Entendeu? Aí porque não tem mais vídeo das motos. É galera. Aí a gente da próxima vez. É quase tarde eu acho que a gente vai lá na mata pra ver se... Vê se passando. Vai fazer a filmagem pra vocês verem. É. Aí galera. É. O gato mais querido do Brasil. É. Esse é o gato mais queridinho do Brasil galera. É o que tá falando aí ó. Esse é o gato mais queridinho do Brasil. Miau. É galera. Vai sair com a musga de Reinaldo Roça aí galera. Porque tá... O menino aumentou o som ali galera. É. Não era que a gente queria que saísse não galera. Mas vai sair aí com a mulher de Reinaldo Roça aí viu. Tá. Vai sair com a mulher de Reinaldo Roça aí. É. Deixa o like, se inscreve. Menta os dedos. Acerto. Bota pra finalizar o... Não é do que iria da gente não. Mas galera. É. Vai ter que sair. É. Encheu o canal de visualização escrito. É. Vai galera. Vai lá. Vai lá no... Vai lá embaixo galera. Se inscreve lá. Tá certo. Vai lá embaixo. Vai lá. Escreve. Mete o dedo. É. Mete o dedo lá no... Mete o dedo lá no botão lá galera. Bota pra explodir. Que nem de Tiringa. Bota pra explodir aí. Pra todo Brasil. É. Pra todo Brasil aí galera. Tá certo. É. É o que a gente espera galera. É o trabalho da gente. É o que a gente faz. Tá certo. É o que a gente gosta. Tá certo. Então galera. É. O gatinho é mais queridinho do Brasil aí. Tá certo. Esse é o... É o Matheus aí. O Matheus é o gatinho mais queridinho do Brasil. É. Tá certo. É. É. Esse é o gatinho queridinho do Brasil aí. Tá certo galera. É. 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 Vai galera. Quando tá assim galera sabe. Tão querendo arengar. Um com o outro. Tão querendo brigar. E... Daqui a pouco. Daqui a pouco dá uma... Daqui a pouco dá uma... Dá uma patada no outro. Fica cada um. Fica com o fuzil pra cima aí. De perna pro ar. Aí fica com o fuzil pra cima aí. Entendeu. Cai de perna pro ar. É. Aí de perna pro ar. O outro faz carreira. O outro corre atrás. O outro cai da... Pula do telhado. É. Porque o gato... Que gato danado. Ô ô ô. Vai... Vai ali Marcelo. Esse... Esse gato aí. Vê o que é que esse gato tem nesse. Vê o que é que esse gato tem aí galera. Vai lá. Vai lá Marcelo. Olha esse gato aí. Que esse... Vai terminar esse gato machucar uns aos outros aí. Vai ferir uns aos outros. Vai ficar tudo ferido aí. Tá certo? Ih gato rapaz. Esse gato é parado. Esse é o gato parado aí. É. Esse é o gato parado. Não tiver qualidade. Ele mete a pata no outro. Arranha o outro. Caizunha. E briga. Daqui a pouco. Cai de... Cai de... Cai de... Cai de... Cai de... Coupa lua. É. Aí é para todo lado. Aí o cacete cume no centro galera. É pau para todo lado. Tá certo? É. Tá certo? Aí galera. Galera, o vídeo vai acabar agora, mas vou mandar logo o desafio pra galera aí, tá? Pra adiantar, que hoje é meu dia, né? De fazer o vídeo. Vou mandar o desafio pra Everton, Everton mais conhecido como Tom, né? Conhecido como Tom, Nego FF, IFF, Everton. Não, já passou já. É Chacra. É Chacra. É Maílson. Maílton. E pra... Gustavo Silva. E Gustavo Silva. E... E novamente aí galera, pra Ivan, tá certo? É, pra Ivan também. É. Pra Ivan. Tá certo galera? Aí galera, você aproveita aí, ó. Vai lá no YouTube lá, Maurício Pedro lá no YouTube, tá certo? Se inscreve. Vai lá, se inscreve no meu canal, tá certo? Deixa o seu like, tá certo? Se inscreve no meu canal e deixa o seu like lá, tá certo? Lá no YouTube lá. Tá certo? Não se inscreve não. É, e bota pra... Bota... Bota pra explodir aí galera. Explodir. É, bota pra explodir aí pra todo o Brasil aí, tá certo galera? Valeu galera. Obrigado. Tá certo? Valeu. Tchau.